Pessoal, bora fazer um comparativo de câmeras entre o Galaxy M35 e o Galaxy A35. Já vou adiantar que o melhor é o Galaxy. O Galaxy A35 tem câmera tripla de até 50 megapixels e o M35 também. A frontal de ambos os modelos tem 13 megapixels, mas a diferença é a seguinte. Como vocês podem ver, o conjunto de câmeras dos dois celulares é muito parecido. A diferença eu deixei na cor verde, que no A35 uma das lentes tem 5 megapixels e no M35 tem 2 megapixels, mas o resultado das imagens vocês conferem agora. Seja bem-vindo ao vídeo, eu sou o Ed, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e bora para os testes. A principal diferença entre os dois modelos é o acabamento, que no A35 é mais premium, feito em vidro e metal, e a bateria maior do M35. Mas as câmeras em si são muito parecidas, como vocês podem notar aqui no teste desse vídeo. Atentem-se também ao áudio, porque eu estou mesclando o áudio de um celular e do outro celular. Está aparecendo aqui na tela de qual áudio você está ouvindo agora. Bom, a imagem é muito boa em ambos os casos. Eu estou filmando aqui em 4K, 30 quadros por segundo, e ambos também contam com a estabilização de imagem. Então, se eu caminho, olha só, estou caminhando aqui e a imagem está sendo estabilizada. Nesse caso aqui, pela posição que eu estou segurando, me parece que o M, aliás, que o A35 está tendo uma vantagem aqui, que eu consigo segurar ele com mais estabilidade. Mas, de modo geral, ambos vão estabilizar muito bem. Filmando aqui agora na vertical, a Camila está aqui me auxiliando na gravação. E a imagem, uma do lado da outra, o celular em pé, seria a imagem que você consegue para Instagram ou para vídeos em pé, é essa aqui. 4K30, eu não consigo alterar durante a gravação a lente da câmera. Então, eu não consigo deixar ela na grande angular para tirar um pouco esse zoom. Está no VZ1, que é a câmera principal. Eu até consigo fazer um zoom digital, em pinça, né? Só que é um zoom que prejudica um pouco a imagem, porque é zoom digital. Mas, de modo geral, o resultado é esse. Dá uma olhada, aqui está muito sol. E mesmo com o sol, ele consegue manter um equilíbrio legal na cor e na iluminação. Agora, gravando com a câmera frontal aqui de cada celular. Também com a estabilização ligada em 4K também. Porque é o limite da câmera frontal, bem como a câmera traseira, né? E, bom, nos testes que eu já fiz anteriormente, em cada um dos celulares, tem o link do vídeo de cada um deles na descrição aqui. Eu gostei do resultado. Esse aqui é um comparativo lado a lado. Então, dá para a gente ter uma noção melhor em como que é exatamente cada um, um do lado do outro. O que eu percebi nos meus testes, vocês podem verificar aí também nas fotos que eu vou deixar, é que parece que o fundo das fotos do M35 é um fundo que fica um pouco mais desfocado. Se é que eu não estou confundindo. Eu acho que é o M35 mesmo, não é o A35. Mas é bem pouca coisa. Então, de modo geral, eu achei bem equivalente as câmeras. Elas conseguem um bom equilíbrio, ó, da luz do céu. Dá um céu muito estralado de sol. De fundo. Eu gostei bastante. E aí E aí E aí E aí E aí E no fim das contas, ó, tô gravando o 435 agora aqui, sem microfone de lapela, pra gente testar também o áudio dele com a câmera frontal, caminhando aqui no ambiente aberto com mais pessoas ao redor. Eu gostei bastante dos dois celulares, eu acho que pela faixa de preço deles, os dois entregam foto e vídeo com qualidade bem legal, pra mídia social, pra usar na rede social, até pra quem vai gravar vídeo pra YouTube também funciona bem, 4K é o suficiente. E eles aceitam acessórios pra você ligar um microfone sem rosco, sem dor de cabeça. Mas a minha escolha... Qual seria a sua escolha, Camila? O A35. Por que você escolheria o A35? Porque eu gosto do design dele ser de vidro, parece muito com o S23, S24. Gosto desse design. Agora eu troquei aqui, tô com o M35, também no mesmo esquema, câmera frontal. E a minha escolha seria... Depende da aplicação. Se fosse só pra usar a câmera, pra gravar conteúdo, por exemplo, né, que é o que eu mais faço hoje com o celular. Eu escolheria, eu acho que o M35, porque a bateria é maior, então ele duraria mais tempo com a câmera ligada. Mas pro uso geral também escolheria o A35, porque ele é mais premium, é de vidro e metal, tem a digital na tela e não no botão separado do lado. Então, eu acho que o resumo é isso. Pra saber das promoções, clica no link da descrição dos comentários, que é o grupo de ofertas do canal. É isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.